Comandante da operação é o secretário de segurança pública de Goiás, Rodney Miranda. Após receberem as informações sobre a estratégia de trabalho traçada, os grupos que integram a Força-Tarefa saíram para mais um dia de caçada a Lázaro Barbosa de Souza. A Polícia Militar de Goiás, com apoio do BOPE, da Polícia Militar do DF, vão saturar alguns perímetros delimitados pela gente agora e a Polícia Civil DF Goiás vão atender essas notícias, essas informações, depois de filtradas pela nossa inteligência. A polícia conta com o apoio de três helicópteros e também da cavalaria durante as buscas. Na tarde de terça-feira, Lázaro Barbosa invadiu uma casa e fez três reféns, sendo um casal e uma adolescente de 15 anos. A polícia foi até a propriedade e trocou tiros com o suspeito. Um policial acabou baleado durante o confronto. Os reféns foram liberados e Lázaro fugiu mais uma vez. Segundo o secretário de segurança pública, as forças policiais estão monitorando a região 24 horas por dia para garantir a segurança dos moradores. Ele disse também que todas as propriedades foram visitadas pela PM. Os moradores orientados a avisar a polícia sobre qualquer movimentação estranha na região. Rodney Miranda disse também que o pior não aconteceu com a família sequestrada ontem à tarde por causa da rápida comunicação entre a adolescente e a polícia. A jovem teria mandado uma mensagem para a PM pedindo socorro e passado a localização da propriedade aos policiais. Nós já visitamos todas as propriedades, deixamos contatos, deixamos tudo que for possível. Aqueles que não precisam pernoitar principalmente nas propriedades, vão ficar o dia todo na propriedade, que se retirem. Aqueles que precisam, a gente está tentando manter a polícia o mais próximo possível para ao mesmo tempo que a gente vai capturá-la, evitar que ele faça novas vítimas. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Lázaro Barbosa não teria se movimentado durante a noite, já que a PM não recebeu relatos de moradores da região. Tem muita gente falando muita coisa que não deve. Então, nós estamos mudando nosso ponto de comando ali para o Gerasol, ali embaixo. E a partir de agora, a gente atende todo mundo, as informações vão ser checadas primeiro para depois ser repassadas. Lázaro tem uma extensa ficha criminal. Teria começado a praticar crimes em 2007. É autor de homicídios na Bahia. Tem três mandados de prisão em aberto. É acusado de roubos, estupros e assassinatos praticados em Goiás e no Distrito Federal. Na semana passada, ele ficou nacionalmente conhecido depois de matar quatro pessoas da mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Uma das vítimas, Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, foi encontrada apenas dias depois com vários sinais de tortura. Após esse crime, Lázaro invadiu uma chácara, roubou arma e munição. Ao fugir, feriu três pessoas. E de lá para cá, tem causado pânico aos moradores da região de Edilândia, Distrito de Cocalzinho de Goiás, cidade que fica a 130 quilômetros de Goiânia.